Mamos que me levam ao abandono do sono Família quero o abandono do sonho Mas eu não ponho a palavra destino ao meu dicionário Quem vive com essa vive em dons de um dono O meu foco é o trono, perguntam como é que eu ainda não parei Eu sou gigante, isso é pra gnomos E eu tô nu, se eu deixar isso porque o que me zesta É o feeling do pipo, eu cassia saber quem somos A família da baby que lhes incomoda as ratas Mas eu sei bem que o que os incomoda não é as rastas E com sou real demais, um gajo não fala de paca que um gajo não gasta Aqui ser trabalhador humilde só não basta Família sou da time das ovelhas negues Essas atraem mais as ha que gatos pretos Mas tô safoda pra boca do pipo e da família Enquanto nem puserem comida debaixo de meu teto Eles vêm, só não tira emoção Eles vêm descendo a dor Falam comigo e dizem Se do sono não vieram, eu levo to e aramu Mano, eu já tô farto que esses demônios invadam o meu ovo Que esses vêm pra levar meus noites Mames que me levam a abandono do sono Cenas que no passado chocaram Por isso é quando apontaram o dedo na cara Desses mais velhos do tipo ao cota nunca me tocaram Porque aquilo que eu passei vocês me passaram Tão bocas sujas, puto natura Não vem dos 19 anos de idade nem da barba Mas a minha consegue ser mais rija e muito mais matura Eu sou baixo da altura, mas não falo baixo Quando o mais velho procura dizer que eu tô a fazer má figura A figura de um gajo te figura apenas com essa boa educação Maturidade, tô pronta a aniquilar faturas Caem no cubico, apresento Esses negas com coragem que eu represento Mó goda nem sabe o escor do mundo que eu tô tendo Quer ter boca pra falar do meu mundo cinzento Eles vêm Eles vêm descer no rumo Falam comigo e dizem Se o teu sono não vier eu levo o tom olhar no mundo Mas eu já tô forte Esses demônios invadam o meu rumo Esses vêm pra levar meus noites Querem levar meus noites Querem levar meus noites Querem levar meus noites Não vão levar meus noites Querem 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 levar meus noites